Do dia 27 de janeiro até o dia 7 de fevereiro, o POC Projeto Oficial Criança estará realizando matrículas para crianças de 6 a 15 anos de idade. Rogério Veloso está aqui conosco para nos contar um pouco mais sobre as oficinas. Rogério, quais são as atividades que vocês oferecem aqui? Nosso carro-chefe é o futsal, para crianças de 6 a 15 anos. Temos o xadrez, que é o cuca legal. Temos o artesanato avançado, papel. Temos a capoeira. E temos também a dança. E, que começou no ano passado também, o ping-pong. São as atividades que são oferecidas. E como é que a gente faz para poder realizar as inscrições? É simples. Basta o pai, um responsável pela criança estar comparecendo, trazer o boletim escolar do ano passado, juntamente com algum documento da criança, caso não seja o pai mesmo o responsável que está trazendo. O POC está localizado na rua Miguel Couto, número 10A, em frente à Praça do Bicame. Para mais informações, o telefone de contato é o 3541-0537. E, por exemplo, o que está acontecendo? Vamos lá.